Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Mulherada, mulherada, mulherada Vai de ter saber, só tu baila Pão, toma, toma Só a China gosta Pão, toma, toma Cê tá no zé, cê tá no zé Cê tá no zé Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Colherada, mulherada, mulherada Vai de ter saber, só tu baila Pão, toma, toma Pão, toma Pão, toma Pão, toma Pão, toma Pão, toma, toma Pão, 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 toma Mas essa é a Didi Duda representa a mulherada Mas de ter essa igreja tu vai ler Pai o tomatoma Pai o tomatoma Pai o tomatoma Pai o tomatoma Pai o tomatoma